Zilu Camargo, ela é muito atacada aí devido à aparência dela. Todos aí ficam falando que a Graciela é mais bonita, que a Zilu já tá velha, que a Zilu é cheia de plástica, que isso, que é aquilo. Só que o que as pessoas não percebem é que na vida a beleza não significa nada. A Zilu é uma pessoa totalmente bonita pela forma dela se vestir, pela forma dela conversar, pelo jeito dela se... Muitas pessoas acham que beleza é andar de bundinha de fora, é ter o corpitinho bem malhadinho e um cabelo bem... E não é isso, gente. Muitas pessoas que gostam da Graciela falam coisas horríveis pra Zilu. Só que o que ninguém percebeu é que o coração, o caráter da Zilu, jamais a Graciela vai ter. Jamais, gente. Sabe por quê? A Zilu, tudo que ela conquistou na vida dela foi através do esforço dela e do ex-marido dela. Já a Graciela e tudo que ela consegue é através, né? De algo assim... Ela já pegou algo que já tava criado. Na verdade, ela tá se dando bem com o trabalho da Zilu. Por mais que a Zilu já tenha recebido a parte dela de tudo, mas não deixa de ser a Zilu ter posto as mãozinhas dela pra conquistar muitas coisas e pra levantar muito, Zezé. Então, gente, preste atenção quando vocês atacam uma pessoa, principalmente uma pessoa que perdeu um marido aí por uma mulher que não tinha o que fazer, não tinha capacidade de arrumar um homem solteiro, né? Porque eu vou falar, até uma proche tem mais valor do que certos tipos de mulher, gente. Sabe por quê? Porque a proche, ela vai lá ganhar o dinheiro dela, ela não quer acabar com o casamento de ninguém, não. Mas a pessoa que ela quer acabar com o casamento, tomar que é da outra pessoa... Me desculpa, gente. Não tem caráter, não tem nada. Vocês me entendem? Uma pessoa submeter a ser uma amante durante anos, até esperando o dia da separação... Me desculpa. Não é de Deus? Não sei, gente, pra mim, não tem coisas de Deus nessa relação. Pode até ter uma vida boa, ter luxo, mas na hora do vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, gente. O que vocês acham das pessoas que julgam a beleza aí entre a Zilu e a Graciele? Que o povo acha que o Zezé tem que valorizar e cuidar da Graciele, porque a Graciele é mais bonita que a Zilu? Ai, gente, me poupe, né? Beleza é uma coisa, caráter é outra. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. Gente!